Música Alô rapaziada, estamos aqui de volta, final de semana, você na verdade deve ter curtido muito o jogo de ontem E nós vamos falar dele daqui a pouquinho do clássico morno, recheado aí de algumas polêmicas e tal O VAR novamente foi protagonista e alvo de reclamações dos dois lados, mas tá tudo bem, ficaram no 0x0 Tudo bem? Vocês gostaram do jogo ou não? Só bem rapidinho, boa tarde Sérgio Boa tarde, não deu pra curtir muito esse jogo não, muito chato, um jogo a cara do Corinthians A cara do Corinthians, segurando o resultado, segurando, é uma questão que ele só busca realmente o resultado, porque o futebol não teve É, a cara do Tite, a cara do Caribe, é mais ou menos isso Foi um final, boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde a você Foi um jogo estilo chuchu cozido, né? Gosto de nada Tem gosto? Nada Nada, nada, nem um salzinho, nem uma pimenta, nada Um chuchu sem gosto, mano Ah, já já não vou falar sobre isso aqui E venha ser o nosso camisa 12, eu não sei o que você achou do jogo de ontem, mas Mande a sua opinião pra cá, tá bom? Mande pelo WhatsApp, você manda pra cá a sua opinião Nosso WhatsApp é o 991437891 Você manda a gente, vai trazer aqui no nosso SBT Esporte De repente você vai falar, é, esse time, sabe quem tinha que estar lá? Tinha que estar o Santos, pode ser que alguém fale isso Pode ser, Palmeiras, por que não? Pode ser Era a aposta no começo do governado Pode, pode, pode Calma, mas pode Calma, mas pode Calma, Hernani Bom, vamos ver então, vamos ver como é que foi o jogo Não perdeu isso Nós não perdemos lá no jogo Estamos invictos Estamos invictos Infelizmente tivemos mais um clássico que terminou um empate Mas também tivemos violência Isso sempre tira o brilho da partida Vamos ver tudo isso aqui no SBT Esporte, na tela O domingo de decisão começou violento Moradores de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo Filmaram um grupo de corintianos caminhando com pedaços de pau No fim da rua, torcedores do São Paulo esperam com rojões e tiros Em outro vídeo, a jovem se desespera Ai, que horror, gente Nossa, Denise Nossa, gente, pra que isso, mano? Três pessoas foram baleadas na briga entre São Paulinos e corintianos Outras 11 foram feridas a socos e pauladas Pelo menos quatro veículos foram depredados Para, para, tá falando Cinco pessoas foram presas Eles estavam com socos ingleses e camisas de clubes A tarde, a chegada dos times ao estádio do Morumbi também foi tensa Durante a semana, o presidente do Corinthians havia prometido que não colocaria o time em campo se o ônibus fosse apedrejado A diretoria procura blindar muito sobre esses assuntos Se mudasse resultado, não muda, não é isso que faz você ganhar ou perder Quando soou o apito, a tensão ficou fora de campo O São Paulo se aproveitou da vantagem de jogar em casa diante de quase 60 mil torcedores e partiu para cima do Corinthians O goleiro Cássio teve trabalho para defender uma cabeçada de Arboleda e um chute de canhota de Hernanes A melhor chance do Corinthians foi com a cabeçada de Henrique O árbitro de vídeo foi acionado duas vezes Para decidir um lance de pênalti, já nos acréscimos, o juiz manteve o jogo parado por quatro minutos Vamos lá conversar com o quarteto da arbitragem A gente tem que ter paciência porque o VAR veio para corrigir algumas injustiças que porventura possam ocorrer Como teriam ocorrido em outras partidas, até com a gente mesmo E a gente tem que ter paciência, mas eles têm que ser um pouquinho mais rápidos nisso Porque falta um minuto para acabar o jogo Se fica quatro minutos parado, aquele minuto já vai ser engolido, porque esfria o jogo Dona Silvia trouxe a neta Graziella para ver a volta do tricolor a uma final de campeonato paulista depois de 16 anos Estou confiante sim, apostei com os meus amigos lá que vai dar São Paulo depois de tanto tempo A torcida deixa o Morumbi decepcionada É que depois de pressionar os 90 minutos e de quase marcar cinco vezes O São Paulo acabou empatando com o Corinthians sem gols A decisão ficou para o domingo que vem na Arena Itaquera Faltou gol, mas está tudo guardado para a semana que vem no Itaquerão Precisa saber onde é que eles guardam esses gols, né? Será que está tudo guardado? Pelo amor de Deus Então para que esteja tudo guardado para o Itaquerão, né? E vocês, o que achava do jogo? O Paulo não fez um gol nas semifinais e primeiro jogo da final, né? Então pode acontecer do primeiro título de um time só empatando e não ganhando nenhum clássico, né? Nesse ano Eu achei um clássico muito fraco, realmente, muito pouco movimentado A proposta do Corinthians era essa, realmente, o Corinthians tentava segurar o resultado O Corinthians queria não tomar gol Não tomar gol, pelo menos não sair com uma derrota ali Teve até a chance com o Henrique, talvez a melhor chance do Corinthians no jogo Poderia ser um diferencial no próximo jogo, o Henrique errou Mas isso aí é um problema técnico do Henrique, né? Chegar a bola daquele jeito sozinho, ele errou o gol O Corinthians teve sorte em alguns momentos E o São Paulo teve sorte em outros momentos também Eu acho que o jogo está em aberto ainda O campeonato ainda está em aberto para as duas equipes Porém, o Corinthians tem essa vantagem de jogar em casa Até porque o São Paulo, não sei se o Mário concorda com ele Entra muito pressionado para tentar buscar esse título O retrato disso é o Anthony, que sentiu bastante esse jogo É verdade, foi um jogo fraco, um jogo 3.75, se a gente colocar um número em nota 3.75, não chega a 4 E a gente teve dois lados, né? Um São Paulo que está jogando em casa, com a força da torcida Teve mais vontade de fazer o gol E o Corinthians abafando o São Paulo Ontem foi um trabalho de abafa, né? O que o Carilli sabe fazer muito bem Mas esse de fazer muito bem o abafa não é muito bom para o futebol, né? Se a gente para para analisar De todas as finais do Brasil Ontem foi a única que foi 0x0 Tirando, acho que Grêmio e Inter, né? Tirando Grêmio e Inter também foi 0x0 Mas assim, que saudade que a gente tem dos anos 90 Que os caras não tinham medo de tomar gol e fazer gol O problema hoje é esse Os jogadores, os times têm medo de tomar gol Porque parece que não vão conseguir empatar ou ganhar ou virar o jogo Então é um jogo muito medroso E isso, para quem é apaixonado por futebol É decepcionante É um jogo que você, né? Você, às vezes, abre mão de ficar num churrasco no final de semana Na casa dos amigos para ver o jogo Aí você vai ver o jogo Eu cochilei umas horas no jogo Então ruim que estava o jogo Depois do jogo ruim que o Corinthians fez contra o Santos Não esperava muita coisa do Corinthians Já do São Paulo, eu achei que ia ser mais incisivo E eu achei que o Hernandes ia mudar o jogo Eu achei que o São Paulo ia ganhar com a entrada do Hernandes Mas a gasolina do Hernandes, ele entrou com um quarto de gasolina No último tracinho lá Aí deu 15 minutos com a boa gasolina Mas ainda acho que ele tem que entrar jogando no próximo jogo Eu, opinião minha Hernandes, eu não sei se ele aguenta os dois tempos Não, também acho que não aguenta Mas pelo menos ele é um diferencial Porque ele assusta quando entra no primeiro tempo Acho que seria isso Bom, eu já disse aqui várias vezes, vou repetir Não gosto de clássico com 0x0 Não gosto E infelizmente nessas finais Só está dando isso Eu acho que o único que mostrou o futebol O único jogo que nós tivemos Que pelo menos teve três gols Foi o jogo do Corinthians-Santos Na vitória do Corinthians De 2x1 Exatamente Foi esse clássico aí Pelo menos foi 2x1 Depois 1x0 do Santos Que devolveu Mas eu acredito que é um Corinthians diferente do mim Ah, não tenho dúvida Um Corinthians completamente diferente Mesmo sem gols E a torcida vai exigir que o Corinthians Abafe, coloque o São Paulo nas cordas Exato Até porque a torcida não ficou satisfeita Nesse 0x0 Ninguém fica, né? No jogo onde você não tem futebol Você tem um resultado que beneficia alguém Mas você não tem futebol É isso Cara, ele propôs isso desde o começo O Mário até não gosta Mas quando ele coloca o Ramiro Para marcar ali É realmente o que ele quer É não perder o jogo Tá, deixa eu colocar a Simone Que ela foi acompanhar A final do Campeonato Paulista Lá no Morambi E ela fez umas imagens lindas Da torcida tricolor O jogo foi 0x0 Mas a festa do torcedor Foi legal Foi legal Olha lá Algumas imagens aí Simone estava lá Olha que legal Conferindo Olha só Olha só o Morambi Quase lotado aí Muito legal Mais de 6 milhões de renda Ontem deu quase 59 mil pagantes E com a presença de público E com detalhe Eu acho que foi o maior nacional esse ano O maior público nacional O maior público nacional A Simone está lá ao lado do Alain Muito legal Muito legal Vendo o jogo Ela é a irmã da minha querida Demorou Sim Você vê que agora eles me perseguem Tem uma aqui na hora E outra aqui no esporte É uma beleza isso É uma beleza Eu vou te contar Bom Deixa eu dar uma notícia triste aqui O esporte regional Perdeu uma de suas vozes marcantes Morreu em São José do Rio Preto O jornalista Hitler Fett Tite como era conhecido pelos amigos Começou a carreira no fim dos anos 50 E por mais de 30 anos Foi o narrador dos momentos de glória Do esporte Rio Preto Ele trabalhou na Rádio Difusora Rádio Independência Rádio Metrópole A Brasil Novo Também na Rádio Bandeirantes E foi correspondente da Jovem Pan Da Gazeta Esportiva Foi em São Paulo Da Revista Placar O velório começou ao meio dia de hoje No cemitério da Ele será Foi no cemitério da Paz Em Rio Preto Bom Eu quero O velório vai ser O enterro vai ser às 4h30 Mas eu queria Só antecipar vocês dois Aqui para dizer Que eu tive o privilégio De trabalhar com o Hitler Fett Quando passei por São José do Rio Preto E era um dos profissionais Que eu procurava copiar Porque era um camarada maravilhoso Muito profissional Um cara muito íntegro E olha Eu sinceramente Era muito fã do Hitler Quando comecei minha carreira Me espereia muito nele Grande, grande narrador esportivo Viu gente Vocês são mais jovens Mas eu que passei por Rio Preto Realmente As minhas condolências A todos os familiares Do nosso querido Hitler Fett Que partiu para um andar de cima Como a gente diz assim Mas deixou um legado aqui Transmitindo bons jogos do América Bons jogos também Do time do Rio Preto Bom E agora vamos para o WhatsApp Aqui no telão Para ver como é que a galera Está falando Vamos ver O Rogério Ricardo Moreira de Catanduba Vai Corinthians Vai ser 2x0 para o Timão Será que vai ser Calma Rogério É o meu palpite também 1x0 1x0 Você fala 2x0 Bom Tomara que o Corinthians Mostre futebol Aqui não é o Flamengo Mas estou sentindo um cheirinho De cesta básica Hein, Hernandes? Verdade O Ivanildo de São José do Rio Preto Agora é na arena A história é outra E o bicho vai pegar Ai meu Deus Vai? Deve, né? Com esse futebolzinho aí Não Não vai pegar tanto Com esse futebol Pelo menos que mostraram O Otter Iago Joyce De Santa Adélia Eu acho que a violência É coisa de torcedor Que não gosta do time Ô Iago Eu vou dizer uma coisa Para você É coisa De pessoas Que Não torcedor De vândalos Porque isso não é torcedor Desculpa Ela vai para o estádio Para torcer Hernandes Eu acho que é assim Falta legislação Se a gente tivesse Uma legislação decente Não acontecia esse tipo De coisa Mais rígida, né? Ah, você tem razão Iago Tomara que nunca tenha Violência nos estádios A gente torce por isso Paula Martinelli De Arasatuba Boa tarde Sou corinthiana Não pude assistir o jogo Só sei que o Mário Está lindo E eu amo o Etan Caramba, Paula Muito obrigado Você está lindo O que é isso, hein? A foto dela Olha lá Confira assistir o nosso programa Muito obrigado Um beijo, Paula Valeu, valeu Muito legal Muito legal Vamos agora para o intervalinho Começado Depois nós vamos falar mais Sobre esse jogo de ontem Que foi o único jogo Que nós ficamos assim Chamamos tanta atenção Para a gente mostrar um golzinho Nenhum gol veio Mas que coisa, gente Voltamos daqui a pouco Estamos de volta com o nosso SBT Esporte Deixa eu dar um recadinho Da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos Da Nova Alta Paulista Que está completando 40 anos E que tem um recado especial para você Que de repente está construindo Ou reformando a sua casa Ou seu salão comercial Gente, é muito importante Ter um profissional credenciado do CREA Para acompanhar a sua obra Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Além disso, você deve exigir sempre A anotação de responsabilidade técnica AART Se tiver dúvidas Acesse o portal do CREA www.creasp.org.br Ou www.iaanap.com.br Profissional especialista É sinônimo de segurança para a sua obra E muita tranquilidade para você Bom, vamos voltar aqui Com os nossos comentaristas Vamos falar mais desse jogo Mas antes Mário e Serginho Eu quero trazer aqui Cadê? O Sr. José, vem pra cá Sr. José, vem pra cá Deixa eu receber aqui o Sr. José Pode entrar aqui, Sr. José Como vai? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus Põe o microfone aqui pertinho do senhor Para o senhor Olha aqui para aquela câmera aqui Junto comigo E eu vou entregar O senhor mandou uma foto bonita aí, né? É Uma foto com o boné do AIA O boné e a camisa E a camisa O senhor foi muito torcedor da AIA Enquanto ela existiu? Eu fui torcedor da AIA E ainda sou Ainda é? Só que ainda não temos um time Está faltando só o time, né? Mas estou esperando Estou esperando Estou na espera Está faltando o time O senhor vai ganhar essa camiseta bonita aqui Olha só Essa assinatura de um camarada Que fez muito bons Ah, o Basileiro Jogava muito, né? Jogava muito E essa aqui é a camisa Da escolinha do Basileiro O senhor mandou a foto Foi escolhida por nós Jogou para o meu time Olha só Jogou no Santos Moro Palmeiras Só, toca aí O senhor é o quê? Nós dois santistas Ah, rapaz Está vendo? Está vendo? Vocês dois Esses linguarudos Ficam falando Eu sei Terça-feira Aqui, ó Está vendo? Outro dia Rapaz Olha, então Sem querer eu acertei Quando eu escolhi A foto do senhor Porque o senhor é santista Aí, roxo Muito obrigado, viu? Tudo de bom para o senhor Felicidades Pode deixar aqui o microfone Valeu mesmo Obrigado, senhor José Fica à vontade Pode cumprimentar Vem cá, senhor Vem cá, senhor Pode cumprimentar Nós aqui Pode cumprimentar Toda essa moçada Boa, garoto Meu parabéns 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 pro senhor, né? Senhor José, faz o seguinte Senta aqui com nós Fica aqui Fica aí Vai, senta aí Fica até o final Vai passar na frente da câmera Que o Dodô chora Fica aqui Pode cair juntinho com a gente Ouvindo aqui esses comentários É, o senhor fica aí No meio da gente Bom, vamos lá Vamos lá Bom, e nós falamos Dessa camisa Nós fizemos Durante toda a semana Para quem colocasse aí A sua camisa Que fosse uma camisa Não de clubes Chamados grandes Que são os quatro Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians Não sei porque Que eu falo Santos primeiro Mas sempre eu falo Agora Agora, Serginho Ajuda aí Vamos dar uma olhadinha Estou jogando Pegou Mostra essa camisa bonita Boa E eu vou dizer pra você Que esta semana Você poderá ganhar Esta camiseta E um cachecol Que eu vou mostrar também Do seu clube do coração Sabe o que fazer? Aí complicou um pouquinho mais Você vai ter que mandar um vídeo Narrando um gol É É, um vídeo E você narra um gol Sensacional Vocês vão ter que encarnar Aí um narrador esportivo É Não é tão difícil assim Manda pra gente No nosso SBT Zap Que está aparecendo na sua tela Você que é corinthiano Deixa eu ver se eu consigo Mostra esse cachecol aqui Pega lá, Mário Aí, garoto Pronto Mostra o cachecol Olha que coisa boa Quero agradecer Realmente O vestiário Compari Vestiário Compari Ah, é Coríntia Que mandou pra gente Esses brindes E nós vamos sortear Aqui no nosso programa esportivo Dá o do Santos Pro seu Zé aí Vai O seu Zé também Participou com nós Pode abrir o do Santos Pega aí Pega aí seu Zé O senhor narra também ou não? Como é que é? Não narra não? Então tá bom Tá meio gelado aqui Vou pôr aqui Já veio um recado aqui Viu, Mário? Já veio um recado A equipe esportiva Não pode participar Então não adianta Você vir aí com outro nome Pronto O Mário é capaz De repente ele vem com outro nome Não, eu não vou narrar não Dizendo assim Sou péssimo Márcio Márcio Bross Márcio Bross Mostra do Palmeiras Mostra do Palmeiras também Mostra do Palmeiras também E eu vou mostrar aqui A do São Paulo Boa Olha essa do São Paulo, cara Olha Olha Os quatro grandes Poxa Os quatro grandes, seu Zé Os três grandes da capital E o gigante do interior, né, o Santos? O gigante da capital Gigante da capital Bom, mas agora deixa eu dar uma nota aqui Uma nota legal Para vocês comentarem O mascote da Copa América deste ano Foi batizado de Zizito Esse nome foi escolhido por 65% dos internautas O nome é em homenagem ao ex-jogador brasileiro Zizinho O mestre Ziza Maior artilheiro De uma edição do torneio Marcando 17 gols na ocasião O pessoal de Rio Preto deve estar muito contente aí Já que é a cidade conhecida como a capital mundial da capivara, né? E a escolha da capivara como mascote da Copa América Veio por ser um dos animais mais amigáveis e presentes do continente O animal é conhecido por ser a mais sociável E por conviver pacificamente com outras espécies ao seu redor Ó, eu fui estudar para contar tudo isso aqui para vocês Assim como as que ficam ali na região da Represa A competição vai começar no dia 14 de junho A seleção brasileira estreia contra a Bolívia no Burumbi Legal esse nome, Zizito? Legal Principalmente em homenagem, muito bem feita Gostou, seu José? Zizito? Legal, né? É uma homenagem bacana que eles estão fazendo aí Eu acho que isso é bom E nós vamos falar agora um pouquinho aqui do nosso interior São para dizer o seguinte Luciano Deitos foi apresentado Vai voltar a trabalhar com Moisés Egert Ele havia assumido interinamente o Mirassol E após a eliminação será auxiliar técnico do Novo Horizontino Ele está aí, ó, primeiro do lado esquerdo da sua tela Ele e Moisés Egert trabalharam juntos Aliás, trabalham juntos há 12 anos Desta vez eles buscam o acesso do brasileiro da Série D A estreia do Tigrão será no próximo dia 5 Contra o Itaboraí no Rio de Janeiro Então vamos torcer para que seja um ótimo trabalho E vamos acompanhar, vamos torcer muito aí para o Novo Horizontino Aliás, eles estão voltando a trabalhar juntos Mas recentemente trabalharam no Mirassol O Mirassol tem uma sintonia já Tem muitos anos de trabalho Eu acredito que é uma montagem interessante de uma comissão técnica Para a equipe buscar esse acesso Já no Campeonato Brasileiro Já que o Novo Horizontino foi tão bem também esse ano No Paulista É, vamos torcer para o Novo Horizontino Porque eu acho que o Novo Horizontino Esse ano já foi muito bem no Campeonato Paulista Muito bem E tem uma equipe O problema O grande problema da Série D Para quem não acompanha É a forma como é feito o regulamento Joga primeiro com os times dos estados próximos Aí depois vai se juntando E assim, demora São várias fases O Novo Horizontino precisa ter um bom elenco E principalmente ter paciência Para tentar jogar esse jogo de xadrez Que é a Série D do Campeonato Brasileiro Verdade E agora nós vamos falar o seguinte Como nós divulgamos aqui A semana passada Atletas de Rio Preto e Aracatuba Estão se destacando no tênis A gente vai ver algumas imagens aí E vão mostrar para você Porque eles jogariam neste domingo Mas as fortes chuvas que caíram Atrasaram a etapa no fim de semana Os jogos serão disputados no próximo dia 27 Então fica a nossa torcida Para a garotada da Bolinha Verde Da Bolinha Verde Aliás, tênis é legal É um esporte muito bom Um esporte que a gente gosta muito Não é aquele que você jogava O Mário jogava O Mário jogava O Mário jogava o tênis Mas o tênis mesmo No fio de alta tensão O senhor imagina Mas era o moleque Peralta Aí ele se tornou corintiano O senhor vê que o senhor está no meio de dois corintianos Ele está tranquilo aqui Está difícil Está bem Eu só vou dizer uma coisa Está difícil de ir para o céu É isso, José Dá tempo ao tempo Dá tempo ao tempo Que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Meninos, vamos para o WhatsApp aqui Para ver quem é que está vendo a gente Cláudia Tantas de volta para isso Só não concordo com a violência Pessoas que não sabem se colocar em suas posições de torcedores Não deveriam sair de casa para assistir em lugar nenhum Cláudia Você está certinho A gente fica sempre preocupado Porque essas pessoas que fazem a baderna toda Não torcem para ninguém Vão lá só para aprontar Mesmo que eles querem brigar Isso é um pretexto para eles brigarem Luiz Henrique de Birigui Boa tarde, Carlos Hernandes Mas o Corinthians vai ganhar no jogo de volta Vai ser 2 a 0 Fora os aleaços Está certo Caramba Não sei se vai ser tudo isso Alcides de Florestópolis No Paraná Boa tarde São Paulo vence o Corinthians É por 3 a 0 Acreditaram O São Paulo quer quebrar um tabu Nunca venceu o Corinthians na arena Não E outra Os atacantes do São Paulo precisam chutar para o gol Porque ontem quem levou mais perigo foi a boleda Verdade Exatamente Uma cabeceada Do restante não teve tanto perigo assim O Augusto de Arasatuba O jogo de ontem Teve um nível de futebol abaixo da média Pela campanha Palmeiras e Santos deveriam estar na final Não sei o que vocês pensam sobre isso Mas eu quero falar para o Augusto o seguinte Você está certinho Pelo mesmo Palmeiras e Santos Tu ficaria desse 0 a 0 Ruizão que a gente viu aí ontem Então Pela média Pela campanha sim Mas Augusto Tem que avisar o presidente do seu time Que eu não sei qual é o presidente do seu time Para ele não assinar No dia que eles vão lá tomar o café Comer um brioche lá na federação Porque tem lá Todo mundo assina o papel Então Não assina o papel Fala que você não quer essa regra É mais ou menos isso Fora o fato que você chegar na final Você tem que ganhar o jogo Tem que ganhar o jogo também Tem essa questão também Não sei se tem Tanto no pênalti Durante o tempo normal Mas tem que ganhar o jogo Tem que ganhar Dito do nosso Santos Faz tempo Do nosso Santos O seu futebol clube Aliás Falando em Santos Dá tempo ainda de falar um detalhezinho aqui O Santos completou ontem 107 anos O único time de futebol que parou duas guerras Sensacional Piafra e Nigéria Paramos as duas para ver quem? Para ver o pé jogar Para ver o homem Para ver o homem Vamos embora seu José Vamos embora seu José Senhor José Senhor desculpa Mas eu vou pegar aqui de volta Se eu não vai levar embora Eu tenho que dar Pode narrar um jogo Mandar para a gente E de repente pode ser escolhido Ele pode ganhar Senhor José pode participar? Pode Você não pode Não, não posso Não adianta que ele cuidar de nome Não, não posso Não vou poder Gente, um abraço Amílio, a episódio está chegando Com o SBT e você Até Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí